Olá meus amigos, tudo bem? Quero passar para vocês uma informação aqui Olha gente, esse de caixa É a Fran TF600 Você liga lá na tomada Fica, se você tiver com essa chavezinha aqui que é É do LED Se tiver ligada Pode ficar acesa essa luzinha aqui do lado Aí você vai Ela chega com esse painel aqui apagado Só com o standby aceso Bota no carregador, não carrega e nem funciona Só o standby vermelho aceso E aqui a luzinha acesa Se você desligar aqui o LED, vai desligar Tudo bem? Vai desligar o LED Aqui a chave desliga, geral, você liga ela aqui Por exemplo E ela não funciona Agora aqui está funcionando Porque já foi consertada Eu quero só passar para vocês Onde é o problema que causa Esse tom que eu passei para vocês Que ela fica com a luzinha acesa aqui Aqui Que aqui em trás já veio com o funcionamento Só que você liga a chave geral Fica carregando, mas não funciona Carregador, beleza A voltagem do carregador é 19 volts, ponto 5 Ou, perdão, 13 volts, ponto 5 Deixa eu ver aqui Se é isso que eu estou falando É 13 volts e meio Amperar de 1,5 Ampere Aí você vai Procura o problema lá Procura o problema para outro E não acha defeito O defeito é aqui Aqui perto mesmo do soquetezinho Do encaixezinho do carregador Tem uma resistência aqui Bem pertinho desse soquetezinho aqui Azulzinho Esse soquete azulzinho aqui Pertinho aqui Tem uma resistência de louça Inclusive eu estou até com ela aqui tirada A dela mesmo Aqui está a dela Deixa eu dar só um zoom aqui Para a gente aproximar mais a câmera Está aqui A dela está aqui Você vê que está até estourado Rachou, trincou Aqui não é uma tinta não Aqui ela trincou Esqueceu tanto Esquentou tanto Que trincou A dela aqui 2 ômega 5 watts potência Tá bom? Aí eu só fiz Olhei aqui a pinagem dela Fiz o teste de um lado Fui o teste da outra Aqui por cima Eu encontrei a voltagem de um lado E a voltagem do outro não estava Ela aqueceu bastante Aí Aqui também embaixo Lá embaixo mesmo Do lado de cá Perdão de que dei a câmera Do lado de cá Você pode rastrear Lá embaixo Deixa eu pegar aqui uma coisa Para me apontar para vocês Só um instante gente Só um instante para me apontar para vocês Isso é uma dica muito especial Que a gente tem que passar para o cliente É só um minutinho Deixa eu pegar bem que a solta Tá aqui Eu vou dar um zoom Vou ligar o flash também Que fica melhor Para aproximar Quero passar para vocês Esse detalhe Então vamos lá Tá aqui ó O pezinho da resistência Aqui fumaçou Aqui tem uma 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 afiação Aqui ó Essa sombrinha que você tem aqui Aqui é uma afiação Aí ele passa por baixo Desse resistência aqui Primeiro resistência Passa por baixo Vem sair aqui no segundo Ela aqui fumaçou E queimou Torrou Aí mesmo com a resistência No lugar nova Ainda não funcionou ainda Aí o que eu fiz Eu liguei um fio Aqui no terminais Dela Aqui ó No terminal da resistência Aqui lá de cá Olha lá Dá até para você ver Botei o fio aqui E a outra pontinha do fio Eu levei lá Para o pezinho da segunda resistência Olha lá Olha lá A segunda resistência Que a afiaçãozinha A linha passa por baixo Dessa resistência de primeira Na hora de soldar Você tem que soldar com cuidado Viu Porque se você demorar muito A resistência desaprega lá E solda E vem na ponta do ferro E você não sabe Nem onde botar mais Agora eu vou colocar Uma siliconezinha aqui por cima Aqui ó Para ela ficar presa Está soldadozinho lá Vai ter que prender Com a solda Ou com a cola Tá bom Então gente Essa é uma dica especial Essa resistência queima E ela para Para o painel Fica ligada aqui Com o carregador Acesinha Mas não carrega E nem funciona Tá bom Essa é a dica Desse modelo de caixa Está aqui ela E tem outra ali também Tem uma ali atrás Que é a merminha Dessa aqui Defeito parecido Mas mais pior que esse Tá Essas caixas são Que mais delícias Viu Mas é meus amigos Então Essa é a dica Então Aqui tem mais um aqui Que daqui a pouco Eu vou considerar também É assim gente Tá Tá bom Então essa é a dica especial Deus abençoe cada um Gente Se inscreva no nosso canalzinho Tá Dê um joinha pra gente aí Tá bom Tchau